Convidou, a TVN chegou! Estamos nesta tarde de domingo aqui com o nosso amigo Emanuel Amaral, que também é radialista, locutor, o homem que faz propaganda, e é um dos moradores aqui do bairro da Muritiba, aqui da rua da Ilha das Cobras. E hoje ele está organizando aqui um evento em homenagem ao Dia das Crianças, nesse bairro tão carente. E nós queremos assim aproveitar e perguntar para Emanuel, e aí Emanuel, dentro daquilo, das suas expectativas desse evento, o que é que você tem achado? Então, primeiramente, quero agradecer a todo o pessoal da TVN, que a gente solicita, e eles estão sempre presentes, cobrindo os eventos da cidade, não só o evento privado, mas como os eventos públicos. Então, assim, quero primeiro agradecer. Então, esse evento de hoje é um evento, na verdade, que a gente veio se programando desde o dia 12, que era para ter feito, infelizmente não aconteceu. E graças a Deus, hoje, nesse domingo, está acontecendo esse evento, na verdade, que é em conjunto. Temos a nossa irmã Cássia aqui, que sempre produz o seu pão, que está junto comigo, organizando esse evento que está acontecendo nesse domingo. Não posso deixar de falar do nosso amigo Neyrai, que está dando essa contribuição maravilhosa, apoio total do amigo Neyrai, na verdade, para esse grande evento, os colaboradores também, que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer. E, claro, temos aqui milhares de crianças brincando, lanchando. Teve pela manhã, logo, um torneio maravilhoso aqui, onde as crianças disputaram. Uns foram campeões, outros receberam a medalha de prata, de bronze, mas todo mundo se alegrou, todo mundo se divertiu. Então, eu quero só agradecer a Deus por essa oportunidade de promover essas ações desse bairro, na verdade, que é muito carente e precisa com um olhar melhor dos poderes públicos. E, infelizmente, a gente não tem visto, então a gente procura sempre fazer a nossa parte. Então, eu quero muito agradecer novamente a TVN, agradecer a irmã Cássia, agradecer ao apoio de Neyrai por nos ajudar, por nos unir em pró de todas as crianças aqui do nosso bairro Muritiba. Eu agradeço muito também a participação da TVN aqui com a gente. É isso aí, você está ouvindo aí com o nosso amigo, nosso irmão, que está assim, organizando esse trabalho. E queremos dizer que estaremos sempre presentes, e parabenizando também, Emanuel, por essa iniciativa, porque realmente é um trabalho bastante organizado. Nós estamos sempre aqui juntos, e assim que precisar, Emanuel, pode contar conosco. TVN, sempre com você.